ontem foi o último dia do meu trial de goplus estou feliz porque criei um monte de caracteres para as minhas animações mas que é essa? a dos meus caracteres foram bloqueados maldito alvin quero meus caracteres de volta eu vou deixar isso eu quero dizer que o Senhor quer dizer o Senhor